Aprenda a fazer VTs publicitários usando Cinema 4D e After Effects. Nesse curso, você vai aprender a criar um VT promocional, seguindo todos os passos, desde o primeiro contato com a agência, orçamento, a análise do storyboard e locução. Em seguida, vamos criar os elementos de cada cena, modelar, texturizar e animar usando Cinema 4D. Logo após, vamos importar e compor tudo no After Effects, tanto o material que criamos no Cinema 4D, como o enviado pelo diretor de arte. Vamos montar as cenas, criar transições entre cada uma delas e depois ajustar cada uma de forma individual, para dar ritmo à sua peça publicitária. Você terá duas aulas bônus, uma de como criar partículas no After Effects e outra de como sonorizar sua peça publicitária usando o Adobe Premiere. Com a peça pronta, vamos enviar para o diretor de arte, para que ele faça suas considerações. Com isso, faremos os ajustes e entregaremos o vídeo final, assim como é feito no cotidiano que o profissional da área. Esse curso é para entusiastas em 3D, motion designers, animadores, modeladores, designers, artistas gráficos e qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com VTs publicitários usando Cinema 4D e After Effects. Para fazer esse curso, você precisa ter algum conhecimento de Cinema 4D e After Effects. Entre agora para o mercado publicitário, seja como freelancer, profissional de TV ou para produtoras. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti